Muito boa noite. Após a decisão do Santander Cultural em fechar a exposição Queer Museu, cartografias da diferença na arte brasileira, uma grande polêmica se descortinou. No programa de ontem nós já falamos sobre os aspectos conceituais e estéticos em torno deste assunto, debatemos as obras mais polêmicas e falamos sobre o aspecto artístico. E hoje nós vamos falar de aspectos sociais, políticos, democracia, censura. Encerrar precocemente uma amostra de arte é um retrocesso? É contra a democracia? Apresentar obras impactantes que trazem à tona temas tabus é um desrespeito? Para falar disso, nós hoje recebemos aqui no Debate TVE a coordenadora estadual do Movimento Brasil Livre, MBL, Paula Cassol, o cientista político Benedito Tadeu César e professor também. E aqui, é claro, o jornalista Ibo Nunes. O programa é transmitido ao vivo nas redes sociais no site da TVE. E você pode participar pelo nosso WhatsApp 984516352. Envie a sua pergunta, o seu comentário, a sua crítica sobre esse assunto tão polêmico, tão controverso que trazemos hoje novamente aqui sobre um novo viés. Boa noite, primeiramente. Boa noite. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Bom, eu inicio já perguntando a opinião dos debatedores sobre o fechamento, sobre o cancelamento dessa exposição, iniciando pela representante do MBL, por favor, porque ontem o curador da exposição, Galdêncio Fidelis, ele disse que todas as denúncias e polêmicas começaram pelo MBL, que um grupo liderado pelo movimento invadiu o local, com câmeras inclusive em punho, agrediu verbalmente pessoas na semana passada e que isso tudo se tornou uma bola de neve. Paula, por favor. Sim, boa noite. Boa noite a todos. Nós, primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje e dizer para o público que eu estive aqui ontem, que era para eu ter participado do programa, mas como a esquerda e as pessoas que eram convidadas disseram que iriam se retirar do programa caso eu parecesse, então aquelas pessoas que dizem defender a democracia, na verdade não estão defendendo a democracia, não querem debater comigo, não querem debater com o MBL, acusam as pessoas que entraram lá no museu e fizeram o vídeo, inclusive não foi ninguém do MBL, foi um youtuber Rafinha BK que entrou lá e não é nem nunca foi membro do movimento Brasil Livre que fez essa polêmica. Outras pessoas também visitaram a exposição e nos mandaram feedback, nos mandaram mensagens indignadas, não por estarem preocupadas com o que é arte e o que não é arte, algumas pessoas se manifestaram nesse sentido, mas a maioria delas estavam revoltadíssimas por ver crime lá dentro e principalmente, principalmente por ter havido uso de crianças e dinheiro público, direcionado, até depois eu vou pedir para colocar no ar aqui o edital onde tem os objetivos da exposição que motivou e as pessoas de esquerda, nós temos debatido muito nos meios de comunicação, nas redes sociais, mas o MBL em momento algum falou que o problema era dinheiro, mentira, nós temos financiamento público, 800 mil reais foram destinados à fundação do Banco Santander para fazer essa exposição destinado para crianças e lá havia conteúdo de sexo explícito, inclusive algumas obras de arte que faziam apologia à pedofilia, à zoofilia, mas além disso tem muitas outras coisas que a mídia tradicional não tem mostrado, inclusive as imagens foram censuradas no Facebook porque haviam muitos casos de fotografias de sexo explícito, não havia classificação etária nenhuma ali para as crianças que estavam visitando, os pais quando assinam uma autorização para os seus filhos irem para uma exposição, eles estão indo a essa exposição, assinam a autorização que vai ao museu, ninguém está dizendo quais são as obras que vão estar ali, qual é o conteúdo e muitas vezes, inclusive por, às vezes falta de tempo, as pessoas, os pais não vão ir atrás suficientemente para ver quais são as obras e se fossem procurar no site também não teriam acesso a todas as obras que estavam expostas lá. Paula, mas e a respeito disso que disse o curador sobre essas agressões? Bom, para variar ele está mentindo, ninguém do movimento Brasil Livre foi lá, aliás é um mau caratismo já tradicional da esquerda fazer isso com as pessoas, simplesmente miraram todos os canhões midiáticos que são financiados pelo próprio sistema para o MBL porque é um inimigo que tem crescido muito nas redes sociais, que tem crescido muito no sistema político brasileiro, que tem conseguido representar a vontade da sociedade como um todo e não de uma elite artística, uma elite muito restrita, esquerda caviar, que é beneficiada por esses movimentos artísticos. né, então assim, se fosse uma exposição para acesso a muitas pessoas, que as pessoas fossem pagar por isso, que fosse autossustentável, seria diferente, a gente teria um outro tipo de conversa, sem entrar no mérito da ofensa das questões pessoais e de, acho que o Bibo aqui vai colocar melhor do que eu. certamente, já antes do Bibo entrar também, uma boa noite aqui ao professor e cientista político, as suas considerações já iniciais a respeito desse fechamento? Boa noite Líria, boa noite colegas de mesa, telespectadores, bom, quero agradecer o convite, quero dizer que é, não distante a polêmica, ou talvez a polêmica seja muito interessante e muito importante, né, porque normalmente as manifestações artísticas são relegadas a segundo plano, elas não merecem consideração da mídia, não merecem consideração do grande público e essa exposição, eu acho que ela está cumprindo a sua proposta, né, ela tem um nome, né, Queer Museu, que quer dizer exatamente isso, quer dizer fora do eixo, né, aquilo que foge do, daquilo que é aceito como padrão, né, é um termo usado desde 1500 no idioma inglês e que foi apropriado, primeiro como o gíria para ser usado, na verdade, vem do alemão e que foi usado para se referir aos desviantes, né, e que era um termo pejorativo e numa década de 80, o movimento LGBT, lésbico, né, se apropriou desse termo, transformando alguma coisa que ela é pejorativa em algo positivo, né, um elemento de identidade dessas pessoas que sempre foram ao longo dos séculos excluídas, né, perseguidas na sociedade ocidental. Então, eu acho que a exposição também cumpre o seu papel porque é esse o papel da arte contemporânea, né, a arte contemporânea, desde a arte moderna, ela não se propõe a ser uma arte decorativa, uma arte de retratar os bons costumes, né, a arte contemporânea se propõe a ser alguma coisa que causa impacto e que causa, provoque alguma reação nas pessoas no sentido delas refletirem, no sentido delas questionarem, né, a sua própria existência. Então, eu acho que eu quero fazer cumprimentos aqui rasgados à curadoria da mostra. Eu acho que ele atingiu plenamente, né, os objetivos. Eu não sou crítico de arte, não posso fazer nenhuma consideração em termos da qualidade das obras, só sei que elas são obras que são reconhecidas nacionalmente e internacionalmente, né, sendo expostas em um espaço privado, né, de um banco, aliás, onde as pessoas vão de livre e espontânea vontade, podem ir ou não ir, né, ninguém obriga ninguém a ver exposição nenhuma, né, crianças frequentam os grandes museus do mundo onde há obras de arte de sexo explícito, né, não seria em Porto Alegre que não poderia acontecer uma coisa desse tipo, né. Quanto à utilização de recursos públicos, eu acho que nós teríamos que questionar a própria lei Rouanet, esse me parece um grande problema, porque, veja, recursos, né, na verdade, esses não são recursos públicos, esses são recursos privados que são apropriados, né, privadamente pelas empresas e que usam para fazer marketing, né, e que utilizam, por exemplo, para trazer, né, com o recurso da lei Rouanet, por exemplo, o circo de soleio, né, cujo ingresso custa 150, 200, 300 reais, né, aí sim recursos públicos, ou o próprio Banco Itaú, que financiou, veja só, a torre de transmissão que eles têm na Avenida Paulista com recursos da lei Rouanet. Perfeito. Uma coisa indecente, né, isso sim é imoral. Tá, ok. Professor, antes de nós entrarmos aí nessa questão da lei Rouanet, que teremos certamente perguntar, inclusive, aí para a Paula, vamos inserir aqui no debate o querido jornalista Bibo Nunes, nosso colega aí, que já é conhecido aí por sua extensa carreira, mas muito por suas polêmicas e fortes opiniões e que, inclusive, muito viralizam nas redes sociais, né, Bibo, muito boa noite. Boa noite. A tua opinião agora aqui. Boa noite a todos. É que tem que ter posição. Quem tem posição é respeitado. Quem fica em cima do muro leva chumbo dos dois lados. Então, eu tenho sempre posição. Eu quero, em primeiro lugar, me solidarizar com você, Paula, porque o que fizeram com ela ontem aqui foi covardia pura. É isso que essa esquerda gosta de fazer. Primeiro faz um tumulto, faz uma confusão e depois vem dar umas de coitadinhos aqui. Esse tipo de coisa comigo não cola. Minha solidariedade e vamos continuar nessa luta. porque o bem, a sociedade, a família, a lei tem que imperar. E, professor, eu lhe digo que essa amostra, o senhor disse que tem obras internacionais ali. As que foram expostas como sendo prejudiciais, a amostra, não passariam nem numa amostra de vilarejo de 18ª categoria. O que é arte? As pessoas estão pegando arte agora, pessoas que se sentem alijadas da sociedade, pessoas que não se sentem incluídas. Essas pessoas pensam o seguinte, vamos, através da arte, vamos usar a arte para provocarmos nossa liberdade de expressão, contanto que essa liberdade de expressão não chegue a atingir a minha. O que é que estão fazendo agora? Não, estão usando a arte para usar como liberdade de expressão, colocando qualquer bobagem, colocando pedofilia, colocando zoofilia, vilipêndio religioso. Isso é crime. Essa amostra, o Santander suspendeu, evidente que tinha que suspender, foi o mínimo de bom senso que tinha que ter. E com o dinheiro público, com o seu dinheiro, o seu filho, que está lá na escola, olha, hoje vamos visitar uma amostra de arte. E chega lá, o que que seu filho enxerga? Seu filho enxerga o quê? Hóstia. Escrito anos, palavras de baixíssimo calão, na hóstia. Isso não é arte, isso é ofensa, isso é querer choque de classes. É o que prega, é a diferença entre o homossexual e o gaysista. O senhor, como cientista político, deve saber o que é isso. O homossexual é aquele que se aceita na sociedade e respeita a sociedade. O gaysista é aquele que não aceita a sociedade e quer se impor. Ele quer fazer tumulto e dizer que os certos são eles e os outros são errados. Inclusive, quando vão para uma passeata, para afrontar a igreja, eles querem choque. Seria tipo um Estado Islâmico Cultural de quinta categoria. É mais ou menos isso que fazem. Sabe o que que fazem numa passeata, professor? Não. O senhor sabe, vou lhe dizer. Eles vão para uma passeata gay, que eu não tenho nada contra gay. Todos têm amigos, todos têm parentes gays. Agora, vai numa passeata. Coloca um crucifixo no ânus, professor. Isso não é um desaforo, não é um desrespeito. Você viu isso? Eu? O senhor não viu? Que planeta o senhor vive? Eu não. O senhor nunca viu um gay numa passeata? Um gay, não, um gaysista, com crucifixo no ânus? Não é, o senhor não sabia disso? Não, nunca vi. É, mas então o senhor se informe. Eu estou lhe garantindo que sim. Em passeata gay, em vários lugares. O senhor costuma usar assim? Eles usam em passeata gay. Ah, pensei que fosse o senhor, desculpe. Está afim de me ofender. Não, eu não tinha entendido, desculpe. Eu tenho cara de quem usa crucifixo no ânus? Não sei, isso é com o senhor, não é comigo. Eu tenho? Não sei. Mas então o senhor me respeite. Eu não julgo as pessoas. O senhor me respeite porque aqui não tem brincadeira. Não. E aqui esse papinho não funciona. Eu estou lhe fazendo uma pergunta. Não vem de uma desplantada que essa teoria eu conheço. O senhor me fez uma pergunta... Não, o senhor me fez uma pergunta muito ofensiva. O senhor me respeite. O que é ofensivo? O que é ofensivo? O que é ofensivo é perguntar se eu coloco crucifixo no ânus? Mas o senhor disse que os outros fazem isso. Crucifixo se usa com muito respeito. Mas o senhor disse... O senhor não tem noção do que é respeito à religião. Mas o senhor fez uma... O senhor está defendendo aqui pessoas criminosas. O senhor está defendendo o vilipêndio religioso. Artigo 208 do Código Penal. E o senhor tem que estar preso. Promotoria. Tem que prender essa gente. O que falta no Brasil é punição. E agora estamos acabando com a corrupção. E tem que acabar com esse tipo de gente. Que vem aqui para acabar com a sociedade. Acabar com a família. Não tem, professor. Comigo, o senhor vai ter que se multiplicar por 10. E não me pergunte de novo onde eu boto o crucifixo. Senão eu vou botar o crucifixo onde eu quero. Olha, como é que deve fazer bem. E aonde o senhor gosta, pelo jeito. Deve fazer bem. É, vai fazer bem. Sua resposta... Não tem, não dá uma aí, não dá uma de anjinho. Seja macho. Por favor. Respondeu o quê? A respeito das colocações que ele fez. Antes de falarmos do crucifixo. Antes de falarmos do crucifixo. Espero que ele não faça nenhuma colocação. Imagina quando... Não, a colocação que o senhor quer, eu não vou fazer. Isso é contigo. Essa eu não vou fazer. Isso é contigo. Não, não vou fazer. Isso é contigo. Olha, eu acho que a gente... Vamos voltar às colocações iniciais do Bibo antes do crucifixo. Eu acho que nós temos que ter um nível mínimo, né, de debate. Tem que ter o quê? Um nível mínimo de debate. Foi o que o senhor fez, perguntando se eu coloco o crucifixo no ano. O senhor vai me deixar falar ou não? Isso é nível. Isso é que é debate. Vou lhe deixar falar agora. Vai, muito obrigado. Mas não fala muito. Muito obrigado. O senhor não é mediador? Vamos lá. Eu estou de convidado. E debatendo. Então, por favor, me desculpe. Eu não lhe ofendi em momento algum. Nem eu lhe ofendi. Esse tipo de coisinha não me serve. O senhor vai me deixar falar ou não? Vou lhe deixar. Pois é. Um pouquinho. Bom, eu acho estranho o seguinte. Que pessoas que não têm nenhuma qualificação artística, né, se coloquem como... Eu declarei aqui que eu não sou especialista em arte, portanto, não me avoro em crítico, fazer críticas a obras artísticas. Não, isso foi feito ontem, né, inclusive, não há essa preocupação hoje aqui. Não, mas o Bibo insistiu que as obras são de baixíssima qualidade. O senhor acha que currar um animal... O senhor vai me deixar falar ou não? O senhor falou meu nome. O senhor vai me deixar falar ou não? O senhor me citou. O senhor me citou diversas vezes. Currar animal, para mim, é um absurdo, isso não é obra. Isso não é obra de arte. Mas o senhor vai me deixar falar ou não? Pode falar, mas não é obra de arte. Bom, não me parece que caiba a nós aqui fazermos qualquer julgamento com relação à qualidade artística, né, se uma coisa é obra de arte ou deixa de ser obra de arte. Eu sei o que é obra de arte, eu sei o que não é. Olha, eu estive algumas vezes no Centro Jorge Pompidou, em Paris, né, que é um centro artístico do mundo. Eu conheço tudo em Paris, em Londres, não vem nós de bom, o que não funciona? E vi obras, por exemplo, tem uma obra que é uma latrina, certo? Quer dizer, não sou eu que vou qualificar uma obra como sendo obra de arte ou não sendo obra de arte, certo? Eu acho que a gente pode gostar ou não gostar, que não tem nada a ver com arte e com crítica de arte, certo? Eu acho que a gente tem que ser, pelo menos, honesto nas colocações que a gente faz. Quer dizer, eu não vi em todas as obras ali que eu, eu não vi a exposição, tá? Mas, porque eu estava fora, inclusive, de Porto Alegre. Nas reproduções que eu vi, por exemplo, havia algumas que havia algumas pedaços de pão, porque hóstia, que eu saiba, né, eu sou católico, de família católica, e a hóstia é um, 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 a coponificação de Cristo, né, que é feita através de uma transmutação que ocorre na Santa Missa, né? Portanto, o hóstia só se torna sagrada depois de transmutada, certo? Quer dizer, antes disso, ela é um pedaço de trigo amassado. E pode botar ele, não sei o que é nome dele. Não, e... Isso é arte? Isso é arte, professor. O senhor me deixa concluir, por favor? O senhor está falando muito. O professor precisa concluir para nós podermos ir para o intervalo. Eu sou que controla o tempo aqui. Vamos lá, professor. Eu controlo. E o que havia ali era uma palavra que é uma palavra do lexo culto, né, é vagina. Não me parece que vagina seja algo reprovável. Numa hóstia é um crime. Não sei. Mas o senhor não sabe, mas eu sei. Isso é um crime. Isso é vilipédio religioso. O senhor vai me deixar concluir a minha fala ou não? O senhor não sabe o que é crime, eu vou dizer o que é crime. O senhor vai me deixar... O senhor... Alguém lhe deu aqui com certeza para julgar alguém? Eu não estou julgando, eu estou lhe informando. Como não? Eu estou lhe informando, isso é crime. O senhor está me interrompendo. Isso é crime. O senhor interrompe o meu raciocínio. Se o senhor não tiver compostura. Se o senhor não tiver compostura. Eu não estou lhe ofendendo. Eu acho que o senhor deveria se retirar. Não. Porque o senhor agride o telespectador. Eu saio quando eu quero, não é o senhor para dizer que é onde eu vou. Não, eu estou lhe sugerindo. Não, a sua sugestão para mim não serve. Quem pensa como o senhor não pode sugerir nada. O senhor só tem que dizer amém para mim. O senhor não sabe nem o que é isso. O senhor foi consagrado? Bibo. O senhor não foi nada. Bibo, vamos deixar a sua lhe concluir. O senhor está sendo indelicado. Mas então, ele fica só enrolando. Vamos deixar ele falar. Eu quero que ele venha para as cabeças comigo. Professor, termine. Tem que acabar com esse tipo de coisa. A hora que nós nos cumprimentamos no salão de entrada... Depois vou te dar um beijinho, se for o caso. Te mando um beijo, mas agora o pau come. O Bibo Niles me perguntou. O senhor é cientista político? Eu disse, o senhor vai discutir as questões políticas. Eu digo, é o que eu faço. Então, o senhor é a favor da exposição? Eu digo, olha, não me compete se é a favor ou contra. Eu faço uma análise. Ele disse, ah, então serão os dois. Serão dois contra ti. Eu digo, olha... E eu disse, eu quero inverter. Eu não tenho nenhuma pretensão de ser contra ninguém. Mas é debate que o senhor está fazendo o quê aqui, então? Bom, eu costumo ter um comportamento civilizado e inteligente. Crianças, dinheiro público, se expondo a esse tipo de coisa? Pedofilia? Uma criança morena sendo estuprada? Sexo oral e anal? O que é isso? O senhor acha que alguém... Alguém o quê? No seu mundo, não. No meu mundo, sim. No mundo que respeita pessoas sérias, o correto tem que ser respeitado. Eu não disse que eu sou a favor ou contra nada? Mas o senhor está defendendo. O senhor disse que tem obras internacionais, porque não devia ter fechado... Mas isso é uma constatação. Mas constatação que eu não concordo. Isso aqui, eu não sei se dá para focalizar. O que é que me exige? Isso aqui é para a gente. Isso aqui é uma exposição. Diz assim, enquanto o Queer Museu é cancelado no Brasil, na Glã-Bretanha, a galeria Tate Britain realiza, até o dia 1º de outubro, uma exposição dedicada exclusivamente à arte de teor queer do país, intitulada Queer British Art. Sim, mas lá é dirigido e as pessoas sabem o que está acontecendo. Ah, lá ela sabe, aqui não. Não, aqui não informaram. E usar o dinheiro público. O teu complexo de... O meu dinheiro público precisa explodir. Mas lá também é dinheiro público. Hã? Lá também é dinheiro público. Quem me disse? Sabe que os museus britânicos são financiados... Não, lá o Estado é muito menor do que aqui. Deixa eu falar. Bom, senhores... O Estado é menor. O senhor fala tanta bobagem. É bobagem que fala, senhor? Vamos acirrar um pouquinho os ânions agora no intervalo. O senhor não sabe muito o que é bobagem, porque o senhor vive no outro mundo. Vivo. O senhor tem que vir para o mundo, o senhor tem filho. Vem cá, deixa eu fazer uma pergunta aqui. O senhor tem filho? O senhor acha que é educado? Uma pessoa que combate, que diz que está defendendo a moralidade pública e tal, postar uma coisa desse tipo assim no Facebook... Mas que bom, por que que isso aí? Hã? Isso aqui é uma pessoa que tem mesmo o pensamento do senhor, que diz assim, o que vocês acham dessa vadia que faz isso? Porque essa moça aqui colocou um catálogo na página dela do Facebook. Essa moça é uma professora, né? Vem cá, eu não quero saber quem é essa moça, ela não está no debate. O senhor não fale de que não está presente. Isso é covardia. Não fale na minha cara que eu estou aqui. Mas não pode ter certeza que nós estamos aqui. Certo, certo. Vem cá, eu não vim aqui para discutir as suas ideias. Eu estou muito, Tiago. O senhor tem filho. Bibo, Bibo, Bibo. Eu não vim aqui para discutir as suas ideias. O senhor tem filho. Pode me responder, o senhor tem filho? Por favor, senhores. O senhor tem vergonha de dizer que tem filho? Bibo. É por isso o senhor apoia esse tipo de coisa. Eu tenho cinco filhos, Bibo. Tem cinco? Cinco filhos. E o senhor mandaria seus filhos para lá? Mandaria? Mandaria. O seu filho, o menor, olhando o moreno, sendo currado? Isso é bom deles ver os teus programas, sabia? Graças a Deus. Porque se a gente da sua raça me assistir, eu saio fora. O senhor diz que não gosta de mim, eu elogio. E já voltamos. Eu elogio. Mande a sua pergunta e não perca. O Debate TVE já volta. O Debate TVE já volta. Voltamos. Agora, um pouquinho mais calmos. A Justiça Federal negou agora à tarde a ação popular que pedia a reabertura da exposição Queer Museu. A mostra, que deveria permanecer aberta ao público até 8 de outubro, foi encerrada após protestos. E esse é o centro da discussão do programa desta noite. São nossos convidados aqui a Presidente, a Presidente não, a Coordenadora Estadual do Rio Grande do Sul, do Movimento Brasil Livre, MBL, Paula Cassol. Também o cientista político Benedito Tadeu César e o jornalista Bibo Nunes. O programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. Participe pelo WhatsApp 984516352. Eu já tenho aqui várias perguntas. E a minha página está bombando lá também. Estou direto. Já tenho aqui várias perguntas. Se você é da família, me curte. Para trazer aqui para os debatedores. Mas eu vou iniciar aqui com a Paula pelo seguinte. Também foi citado bastante ontem aqui pelo curador da exposição. Que no sábado pela manhã, a página do MBL no Facebook produziu um texto, acho que do site do Jornal Livre, com o título Santander Cultural promove pornografia e até pedofilia com base na lei de incentivo à cultura. E depois, ao longo do final de semana, depois desse texto aí, diferentes perfis de muitas pessoas e entidades que se alinharam ideologicamente ao MBL e também organizações religiosas acabaram aumentando esse protesto virtual, aí até virar um movimento quase que sem controle, né? E acabou culminando no fechamento da amostra. Entre outras questões, como o rebaixamento da nota de avaliação da página do Santander Cultural no Facebook e até mesmo pregou um boicote ao banco. Queria o teu comentário sobre isso. Nós apoiamos o boicote ao banco, nós entendemos que é uma forma que representa o movimento liberal boicotar aquilo que a gente discorda, né? A esquerda, inclusive, adora fazer boicotes. Fez boicote às marcas de empresas de roupas que estavam vestindo a esposa do Donald Trump. Fez boicote à marca Barila, porque o presidente da marca, alguns anos atrás, se manifestou no sentido que não queria nenhum casal homofetivo participando dos seus comerciais e depois voltou atrás e aí passou a ser parceira dos homossexuais, então já é friendly. Fez um boicote também agora em 2016 no Festival de Cinema, quando sete cineastas se negaram a participar do festival porque tinham dois filmes, um sobre o filósofo Olavo de Carvalho e um sobre o plano real. E aí eles fizeram esse boicote para impedir que eles participassem por a motivação ideológica. Então nós vemos muito bem que não existe democracia nesse discurso de esquerda, que qualquer pessoa que discorde deles não pode participar. E eu acho que esse é o cerne da nossa discussão. E não o fechamento da exposição. O Santander resolveu fechar a exposição porque quis. Ele entendeu que teria um prejuízo muito grande, que seria ruim para ele, para o banco, porque os clientes deles são cristãos, entre outros, mas as pessoas que se sentiram ofendidas por aquilo que estava posto ali, a sociedade como um todo, a maioria esmagadora da sociedade, se revoltou contra aquilo que estava posto ali, pago com dinheiro público e destinado para crianças. Então, ao contrário do que o senhor colocou aqui, que vai quem quer na exposição, que foi feito num espaço privado, não é vai quem quer na exposição. No momento que o edital, eu gostaria de pedir para a produção, se puder, colocar o edital ali onde fala dos objetivos da exposição. Então, deixa eu colaborar, não é vai quem quer. Eu gostaria de terminar. Tem crianças, não crianças no colégio, vão lá e não sabem o que tem lá. Já estamos, já está ali na tela a falar. Aqui na tela, a gente pode ver que os objetivos gerais do Quirmozinho é, acima de tudo, uma exposição que visa dar projeção à cultura contemporânea, através das inúmeras questões de gênero que ultrapassam os mais diversos aspectos da contemporaneidade, nos objetos, hábitos, no comportamento, nos costumes, na moda, na diversidade comportamental, geracional, na evolução da estética, nas manifestações do corpo através da história e em última análise na construção da arte. Eu gostaria de pedir para passar para o último parágrafo, por favor. Nas últimas linhas ali, onde diz... Cadê? Vou ler aqui. Este programa visa fortalecer laços com educadores, estudantes, artistas e outros profissionais ligados à experiência pedagógica das artes visuais. Pretende-se, com o resultado, aproximar o público escolar das diversas linguagens da arte contemporânea e seus autores. Então, instituições com visitas pré-agendadas contarão com monitores e participarão do Programa Educativo de Santander Cultural. Nós temos aqui o objetivo dessa exposição, as pessoas podem acessar em casa no site versalic.cultura.gov.br, hashtag, barra, projetos, 164274 e vão ter acesso a todo o conteúdo, toda a justificativa que está nesse projeto aqui. Então, nós temos claramente a intenção de utilização de dinheiro público para não... não é uma exposição onde vai quem quer. Ela foi direcionada para um público escolar infantil, sabendo-se tratar-se de ideologia de gênero, hipersexualização das crianças, cenas de sexo explícito, sem qualquer classificação etária. Então, se o próprio curador reconhece isso, se foram eles que colocaram esse projeto aqui, está na internet, qualquer pessoa pode ver, pode ver o valor que foi feito, tem algumas obras muito light ainda ali e isso que a gente está discutindo aqui das pinturas é muito leve perto das fotos, das reproduções fotográficas de homossexuais e não tem nada a ver com discussão de homossexual aqui, tem a ver com crianças serem levadas porque um professor decidiu levar para uma exposição sem o consentimento dos pais. Então, quer dizer, a família agora não pode mais decidir se quer que o seu filho de sete, oito anos vá ser sexualizado nessa idade ou se os pais vão fazer isso. Antes da resposta do professor, só para lembrar então, novamente, já que citaste o curador, que ele citou ontem aqui e também já foi noticiado na imprensa, que o Ministério Público visitou a exposição, o promotor vistoriou, analisou o local e constatou que não há pedofilia, pornografia, zoofilia nas obras que foram denunciadas, segundo o curador e segundo já noticiou a imprensa a respeito dessa vistoria. A nota do Ministério Público que eu li só via onde constava ali a notícia no site que não havia pedofilia e que o restante seria abordado oportunamente e as medidas cabíveis oportunamente seriam tomadas. Então, assim, se retiraram as obras onde tinha sexo explícito, fotografias ali, as pessoas viram nos vídeos que circularam na internet e várias outras fotografias e os promotores não viram, eu não posso dizer que se foi, não posso afirmar se foi tirado ou não, mas que haviam e há material na internet disponível para isso, para verificar o que estava lá ou não e, com certeza, uma cena de sexo explícito é pornográfica para a criança e o Estatuto da Criança e do Adolescente protege isso. E as crianças se tocando? Através da promotoria da infância. E as crianças se tocando lá? Segundo eles, não há problema. E as crianças se tocando? As crianças colocam um manto e ficavam se tocando. As crianças se tocando numa salinha. O que é isso? Agora, esse promotor, eu falo com muitos promotores públicos, muitos, e 90% são contrários ao parecer dele, 90%. Eu gostaria de conversar com ele, aliás, eu convidei ele para conversar comigo, ele nem respondeu. Tá certo. Agora nós precisamos ouvir o professor. Primeiro conclua a respeito do fechamento, que o senhor não conseguiu concluir no bloco anterior, e agora sobre também o fechamento da exposição, que é o que o senhor iniciou falando no bloco anterior e agora também a sua resposta, por favor. Não, olha, eu quero lembrar o seguinte, vai ser publicado, eu recebi pela publicação um artigo da professora Paola Lins de Oliveira, antropóloga, pesquisadora e pós-gratual, doutorado da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e autora do livro Arte, Religião e Controvérsias, Relações de Censura, Arte Erótica e Objetos Religiosos. Foi publicado no ano passado, no Rio de Janeiro, em uma editura há mais de 10. Ela faz uma comparação aqui entre uma exposição que foi feita no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, em abril de 2006, e essa exposição feita aqui. As duas foram objetos de protestos. E ela mostra como há um tratamento diferenciado nessa exposição, que na verdade não tem nada aqui de liberdade de manifestação quando você impede a divulgação de obras artísticas que têm um objetivo muito claro. Quer dizer, o próprio nome da exposição deixa claro a que ela se refere e que tipo de discussão ela se propõe a levantar. Eu acho que a gente tem que apontar algumas contradições nas falas aqui. A Paula disse assim, a esquerda é muito autoritária, ela faz boicotes porque ela não admite a divergência. Então nós vamos fazer boicotes também. Quer dizer, se a esquerda é autoritária porque faz boicote, ela acha que ela é democrática porque ela faz boicote contra a esquerda. Eu não disse isso. Não falou isso. Eu não disse isso. Não disse. Não disse o que disse. Eu falei que a esquerda é autoritária. Bom, eu te ouvi, você pode me ouvir? O senhor não está sendo verdadeiro. Foi bom ter lido... Não, é só voltar a fita. É, voltar a fita. Volta a fita agora. É bom... É bom... Foi bom ter lido o edital. Eu não conhecia o edital da amostra. Professor, o senhor não conhece o edital, o senhor não viu nada. O que o senhor está fazendo aqui? Pode prosseguir, professor. Ele não sabe nada. O que é desculpa? O que é desculpa? O Bibo, no intervalo, me disse assim, não fique bravo comigo, não, porque isso que eu faço aqui é só teatro. Ele não me leve a sério. Ele pediu para não ser levado a sério. Ele se acalmar. Ele se acalmar. E o sujeito... Ele se acalmar. E o sujeito quer que o telespectador o leve a sério. Não, vai levar o senhor, a senhora. Por favor. Ele disse para ele acalmar. Por favor. Ele ficou nervoso, começou a tremer aqui. Foi bom ter lido. Eu sou um cara que eu estou debatendo, no final eu vou lhe apertar a mão. Vou lhe apertar a mão. Vamos contando o tempo aqui, dado ao Bibo, estamos dando ao professor. Mas a gente está falando mais de todo mundo. Continue, professor. Se o senhor não quer me respeitar, eu peço que o senhor respeite o telespectador. Eu não estou falando nada aqui. Só prossiga, professor. Bom, foi bom ter lido o edital, porque o edital deixa claro ali que ele é destinado, entre outras, outros públicos, ao público da rede escolar. E que deveriam constar monitores para acompanhar os visitantes, para explicar as obras, o contexto. Nessa mostra tinha aqui tropa de choque. Eu não sei se o senhor viu que tem uma cena... Mas se eu posso falar, eu não me interrompo. Não, mas é que esse parênteses... O senhor fala muito lento, pessoal. Eu gostaria de saber qual é o contexto de um homem lambendo o pênis de outro homem, uma criança vendo aquilo, qual é o contexto que você tem explicado numa fotografia. Vem cá, você tem filhos? Não. Não. Eu tenho, vem para mim, então. Os teus filhos, e quantas famílias aqui que nos vêm deixam seus filhos assistir as novelas da Rede Globo? Que eu acho um absurdo também. Mas vocês fazem boicote contra elas? O quê? É só não assistir. E a Rede Globo vai pagar o que está fazendo. Não é só da Rede Globo, é também da Rede Record. Não, não, não. A Rede Record, eu não vou para defender ninguém. Mas a Record chegou em primeiro lugar com novela religiosa, para ver que a população brasileira é do bem. E essa gente do mal não vai ao nosso espaço. Primeiro lugar de Bópio. Você já leu a Bíblia? Primeiro lugar de Bópio. Ele perguntou se eu li a Bíblia. Olha só, o senhor não leu. O senhor conhece o Antigo Testamento? O primeiro capítulo da Bíblia, para o senhor saber, chama-se Gênesis. Ah, meu senhor. Já começa tudo no Gênesis, o senhor sabe? Por favor. O senhor tem cara de padre, mas não é. Por favor. O senhor tem gente padre, mas o senhor é daqueles que só está ali para fazer o mal. Posso concluir meu Rádio? O senhor sempre pediu para concluir? Bíblia, por favor, nós precisamos que ele conclua. Mas ele não fala. Ele tem que ler meu livro. Tem que ter paciência, então. Ele não sabe falar. Deixa ele terminar. Eu queria estar aqui ontem. Estava aqui o Gaudêncio? Quanto custa de um livro? Estava aqui? Quanto custa de um livro? Bíblia, por favor. O senhor lidou. Ah, faça isso. Lidou. Lidou com prazer. Muito obrigado. Porque o senhor vai ter um desempenho muito melhor. Está certo. E o meu livro sai na semana que vem. Ah, vai sair aí. Está certo. Então já está pronto. Bom, então é o seguinte, está previsto que deia para ter monitores. Os monitores, a própria palavra diz, eles servem para orientar, esclarecer. Além disso, rede pública, rede escolar, não comporta só crianças. A rede escolar tem pessoas, inclusive, maior de idade. Mas nós falamos de criança agora. Bom, mas ali no edital não diz criança. Diz criança, sim. Não tinha classificação etária na exposição. Bom, no Louvre, a classificação etária no Louvre, minha senhora, a classificação etária no Louvre. Para algumas obras. A classificação etária no Museu Britânico. Para algumas obras. Não, lá é pago. Lá há cenas de reprodução, a senhora já revisitou. É pago, mas quem tem de pornográfico lá. A senhora já revisitou? A senhora acha pornográfica a reprodução humana? Eu conheço o Louvre, eu conheço. A senhora acha pornográfica? A senhora acha imoral? Não acha imoral e eu não estou aqui para fazer nenhum. Um falso moralismo. A senhora acha imoral? Eu estou aqui para defender o direito das pessoas defenderem as suas ideias. A senhora acha imoral mandar uma presidente da república tomar naquele lugar que o tal do Fidelis, que a senhora deve... Isso não é pauta aqui. Tomar na cloaca. A senhora acha que isso é educado? A senhora acha que isso é educado? A senhora acha que isso é educado? É eu ter o direito de defender as minhas ideias e não ser taxada de fascista. Não, não tenho. Só que a senhora tem... Porque segundo a esquerda, só a esquerda tem o direito de fazer boicote. E quando as pessoas que discordam dela, depois, depois que o senhor está aqui faltando com a verdade, uma vez atrás da outra, ele precisa concluir porque o tempo é igual para todos. A senhora que define a verdade... E a gente está... O debate está sendo atrapalhado. Estamos aqui diante o quê? De uma profeta? A senhora define a verdade, minha senhora? A minha, sim. Ah, a sua. A minha. E o senhor define a sua. E o senhor falta com a verdade. Assim como o curador fez aqui várias, ontem, no programa, no qual ele e as outras pessoas se negaram a participar se eu estivesse presente, várias falsas afirmações... Eu pedi a prisão dele aqui. O senhor aqui faz o mesmo. De ser preso. Agora conclua. Crime. Prisão. A sua... Punição falta. Eu vou tentar. Sem intervenção. Por favor. Sem intervenção, sem garante. Por favor. Olha, vamos chegar no ponto que... Que, na verdade, é o centro dessa discussão. A discussão, na verdade, não tem a ver com arte, não tem a ver... A discussão, na verdade, tem a ver com o que a Paula e o Nuno... Mas o senhor está fazendo o que é arte, agora quer dizer que não tem a ver com arte. Ah, Bibo, 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 Bibo. E o tal do Bibo diz o seguinte... O senhor está querendo me dizer que poste faça sim cachorro. E a cachorra faça sim no poste. Não, vem me enrolar. O que é isso? O senhor veio falar em arte, agora quer dizer que não se fala mais em arte? A grande questão que está... O que é isso? Agora não fala mais em arte? Ele está brincando comigo. Bibo, por favor. O que é isso? Estou falando em arte e ele está dizendo que não se fala mais em arte agora, professor. Pedimos pela última vez, Bibo. O senhor só pede para concluir. Por que eu não peço para concluir? Por que ela não pede para concluir? Porque eu não interrompo. O senhor não interrompe, o senhor não sabe debater. Porque o senhor não sabe que você tinha ofendido uma família admitir crime com crianças. Ofendendo Jesus Cristo, como estão ofendendo? Gente desqualificada, que eu não tenho o que fazer na vida? E tentar desqualificar toda a sociedade para se nivelar por baixo. E isso eu não vou permitir. Eu estou aqui por bem. Sou um cidadão de bem, honrado. Olha, sabe o que por trás de todo o grande moralista... Não, eu sou o grande moralista e me conteste. Fale algo de mim. Há sempre um grande cafajeste. Então, cafajeste é você. Agora me diga o que eu tenho de errado. Agora o senhor, quem está vendo, vê que tipo de isso não é. Agora, por favor, vamos montar o nível. O senhor está se apresentando, eu estou me apresentando. Bibo. Quem não tem nível é ele. Bibo. Diz que eu botei um anuzo. Não, 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 não. O que é isso? Por favor. O crucifixo vai ver o que eu vou botar. Isso não é debate. Por favor, Bibo. Isso é ignorância, concordo. Então, paramos por aí. Me chamar de cafajeste, 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 por favor. Se respeitar. Manda ele me respeitar. Vamos todos nos respeitar aqui, certo? Não, eu respeito todos, mas ele não respeita ninguém. Então, por favor. Papinho de esquerda, espantado. Último pedido. Por favor, conclua. Ele só sabe dizer se pode concluir. Conclua pela última vez. A questão central que nos traz aqui, na verdade, que leva toda essa celeuma, é porque os dois usaram esse termo. A grande questão é o que eles chamam de ideologia de gênero. É uma exposição que levanta a discussão sobre a questão de gênero. Que eles acham que é ideologia. Eles acham um absurdo. E a própria genética, a medicina, a psiquiatria, todos dizem que não é uma questão ideológica. É uma questão de... Estara. Botar a criança de 5, 7 anos, depois escolher se vai ser homem, se vai ser mulher. Eles não admitem a possibilidade... Eu não admito isso, não. A questão da diferença, do universo, não é? Olha só. A Paula disse aqui, ela tem a verdade. Com quem tem a verdade, a gente não pode conversar, não pode discutir. É, 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 é... Quem tem a verdade costuma ser Deus. Não é? E Deus tem que ser respeitado, Jesus também. Se uma pessoa se incorpora à posição de Deus, olha, só nos cabe nos ajoelhar, não é? E pedir perdão. Gostei a Deus, parabéns. Tá ok. Vamos a uma questão que foi iniciada ali pela Paula, que é a questão da Lei Rouanet, né? Que, segundo também o curador da exposição, ela não foi criada para o que deve ser visto ou não, para o que deve ser lido ou não. Se a exposição fosse para expor pedofilia ou algo assim, seria um caso, mas que a Lei Rouanet não foi criada com este fim. Então, gostaria também das considerações de vocês a respeito disso, já que o Ministério da Cultura também se manifestou, né? O Ministério disse que não cabe ao MINK avaliar o conteúdo dos projetos que buscam a chancela da Lei Rouanet, que haveria um forte risco de dirigismo cultural e que os proponentes são responsáveis pelos conteúdos dos projetos. E, por isso, espera-se que cumpram-se as leis do país e ao MINK cabe fazer a análise técnica das propostas, essa posição do Ministério da Cultura a respeito da exposição. Não se coloque crime numa amostra. E colocaram crime, vários crimes. O Movimento Brasil Livre tem reiteradamente se manifestado contrário à utilização da Lei Rouanet. Não é um movimento que nós temos feito, porque sabemos que muitos artistas que fazem shows milionários, nós temos exemplos como Ivete Sangalo, Cláudia Leite, Lua Santana e uma série de outros, pessoas que receberam milhões de reais via Lei Rouanet para fazer shows pelo Brasil inteiro. Nós não entendemos que seja prioritário esse tipo de investimento público para esses fins. Então, não é porque a Lei Rouanet se destina a isso ou aquilo, mas, nesse caso específico, presume-se, e acredito que as pessoas que trouxeram a exposição para cá, a curadoria, todas as pessoas responsáveis que constam nesse site que eu citei antes, no Versalique, do projeto, respondam pelos crimes que, eventualmente, em tese, tenham cometido e venham a cometer. E esperamos que o Ministério Público faça, cumpra o seu trabalho, porque não é possível que a gente ache normal as crianças serem levadas pelo colégio para ver uma exposição com sexo explícito, ofendendo diretamente ao Estatuto da Criança e do Adolescente, e nada seja feito a respeito disso. E, além disso, acho que o debate deveria incluir também a questão do nosso direito de se manifestar, das pessoas terem o direito de defender o seu ponto de vista. Por isso que eu trouxe aqui a questão da esquerda autoritária, porque a esquerda, o Boechat comparou o Kim Kataguiri na rádio hoje, ontem, perdão, com o Kim Jong-un, da Coreia do Norte, tratando o MBL como se fosse fascista pelo simples fato de nós discordarmos de uma exposição, e nós temos o direito de discordar do conteúdo que está posto lá, é uma forma legítima. E o MBL é citado o tempo todo agora, nesses últimos manifestações das redes sociais, como de extrema-direita e como radical, também queria que tu falasse sobre isso. Claro, nós defendemos a liberdade, nós defendemos que as pessoas tenham a liberdade de não ir, e, inclusive, a liberdade de não pagar por isso. Nós não queremos que a população brasileira, que não tem saúde, segurança, educação, saneamento básico em casa, que essas pessoas tenham que pagar por uma exposição, para uma esquerda eletista, seletiva, e levar crianças lá, sem que os seus pais também tenham o direito de escolher apresentar esse conteúdo para elas. Então, assim, nós estamos partindo para um nível de autoritarismo, onde os pais não têm mais condições de educar os seus filhos, de passar os conteúdos que acham que são importantes, e onde a escola e o Estado vão lá e dizem, botam a guela abaixo nas crianças aquilo que elas acham que é ideal. Sua resposta. Olha, eu fico pensando o seguinte, o que um liberal, de fato, diria numa situação dessa? O liberalismo pregou, a partir do século XIX, o respeito à divergência, o respeito à diversidade, as liberdades amplas no plano individual. E o que eu vejo aqui é que são pessoas que se arvoram, que usam o título de liberal para combater as liberdades individuais, e as liberdades coletivas. Não sou eu que digo isso. O Reinaldo Azevedo, que já foi guru do NBL, e agora eles estão brigados, mas o Reinaldo Azevedo disse que lembrou, inclusive, a juventude nazista, quando... Isso no blog dele hoje, ou nesses dias agora, quando na Alemanha nazista, a juventude do partido nazista, começou a combater o que eles chamavam da arte degenerada, e que culminou depois, passou pelo incêndio do parlamento alemão, e que depois descambou, não culminou, se tivesse culminado nisso, seria até bom, mas que levou à queima de livros, impassa pública, e depois à perseguição dos judeus, dos homossexuais, dos negros, dos ciganos. Foram 6 milhões de judeus assassinados, e foram 20 milhões de outras pessoas que pereceram por causa dessas intolerâncias. Então, pessoas que reivindicam o direito de combater a divergência, sendo intolerante com a divergência, não podem ser tolerados. Isso é um princípio lógico mínimo. É preciso que a gente tenha um pouco de capacidade mental para entender um pouco de lógica primária. Quer dizer, quem não é tolerante, não pode exigir tolerância dos outros. Exatamente, a esquerda não está sendo tolerante com a nossa posição. As políticas avançadas no mundo não toleram o nazismo, o fascismo. Eles são colocados fora da lei. Quer dizer, nós não podemos, em nome da liberdade, em nome da democracia, acabar com a liberdade e com a democracia. Ninguém quer fazer isso. Isso é o que o senhor está colocando. Eu gostaria de poder responder. Ele fez uma imputação de nazismo direta ao ele. Detentores da Verdade. O nosso programa... Isso foi, isso foi, isso foi... Não fui eu que disse. Foi a Paula que disse. Eu tenho a verdade. Bom, uma pessoa que diz que tem a verdade não pode participar. O senhor está mentindo aqui de novo. O senhor está aqui mentindo de novo. E não pode reivindicar tolerância. A esquerda faz isso o tempo todo. Está colocando palavras... O senhor está colocando palavras na minha boca. Não, eu só vou botar a fita, minha senhora. Então as pessoas vão voltar. Está aqui no Facebook e as pessoas vão acessar. Agora, o senhor está acusando de nazismo, de fascista. O senhor está dizendo que nós somos intolerantes. Sim, vocês são nazistas. Vocês são fascistas. Nós somos nazistas. O senhor será... O senhor vai ser processado por estar nos acusando de sermos nazistas. Eu só gostaria de poder colocar o ponto sobre o qual eu acho que é primordial. uma manifestação. Me chama de cafajeste. Não, eu não preciso. Nós estamos encerrando o programa, senhoras e senhores. Eu preciso responder a essa acusação. Faça isso. Ele não deixou falar. Faça isso. Nossa, digna apresentadora. Quem menos falou, acho que foi eu. Não, não foi, Bibo. Foi eu. É que eu sou convincente. Bibo. Eu sou convincente. Eu vou no rim. Mas quem menos falou, foi eu. Eu só preciso falar. Depois tu vai ver que não foi. Só um minutinho. Só um minutinho. Gente, gente. Antes disso, Bibo, é me bem. Ele tem sido atacado e acusado de ser um movimento nazista, fascista, intolerante, o que é mentira. 30 segundos, Paulo. O MBL tem se manifestado no sentido de que somos contra a utilização de dinheiro público e contra colocar crianças numa exposição onde tem ato de sexo explícito exposto, um monte de obscenidades para isso. Esse é o conteúdo. Se um adulto quiser ir lá assistir essa exposição, ele pode ir assistir a exposição, que quiser, com sexo que quiser, o que quiser fazer. Mas crianças sendo levadas por colégios, nós nunca vamos aceitar. Isso não é intolerância. As manifestações dos telespectadores, Maria Eduarda de Steio, professora aposentada, ex-ministra da Cultura, Ana de Holanda, comparou o episódio ocorrido aqui na capital com a peça Roda Viva, em 68. Ativistas da época agrediram os atores e a peça foi depois proibida, concordo com a ministra. A Tereza Lamunier pode até não ter apologia à pedofilia e usofilia, mas levar crianças nesse tipo de exposição é um total absurdo. Paulo Fernando de Gravataí, empresário, museus grandes e pequenos em várias partes do mundo, mostram obras eróticas e de cunho contundente, vi exposições em Madri e Paris e não observei manifestos. Gilberto Machado, acho vergonhoso a exposição que faça apologia à asofilia. Splatter de Canoas, gostaria de saber se os idealizadores da exposição fariam as mesmas obras com a religião muçulmana. E o Carlos Eduardo da Silva, comerciante de Gravataí, entendam que o povo tem princípios morais, o povo brasileiro e sua maioria tem crença cristã, o povo tem animais, o povo tem amor às crianças. Então, pessoal, ainda mais amor com dinheiro público. E agora, nós estamos nos encaminhando para o final, pedimos então as considerações finais aí, mais 30 segundos. E eu? Não, deixa que o Bibo fale bem. E o Bibo também. Bibo, então, tem os 30 segundos. Não, o que é arte? Arte. Arte é uma obra única, uma obra diferente. Tem que ter um toque de genialidade. O que eles querem agora dizer o seguinte. Tudo é arte. Arte tem que partir de um gênio. Então, todo mundo é gênio? Não. Arte provém de gênio. O que aconteceu, esta amostra aí, foi algo criminoso. Tanto é que o Santander saiu fora. Porque não podemos permitir crime. Tem que punir. Esse curador tem que ser preso. Porque ele é um criminoso. Ele infringiu o artigo 208 do Código Penal. Vilipendio religioso. Crime. Para que ofender os religiosos? Ele ofendeu. Apologia ao crime. Artigo 287. Zofilia. Pedofilia. E com o nosso dinheiro. Com o dinheiro privado. Professor, 30 segundos. Com o nosso dinheiro. O que é isso? O dinheiro público. Nós temos deuses e juízes aqui. E o senhor é o quê? Eu sou um simples cientista político. 30 segundos, professor. Vem agora. O senhor, para ser simples, tem que melhorar muito. Bíboa. 30 segundos, professor. Bom, olha, eu não tenho nem o que dizer mais. Isso virou... O senhor não ensinou o tempo todo. Isso virou uma pantomima, né? Pantomima. Eu peço desculpas aos telespectadores. Os telespectadores não terem sido expostos a atuações ridículas desse tipo. O que nós podemos fazer? Essa é a mentalidade dessas pessoas. A gente tem que... Não me elogie. Eu tenho dó. Eu tenho dó. Não me elogie. Entende? Mas eu respeito. Não me elogie. Muito obrigado. Senhor me elogie. Eu me elogie. Mais uma vez, desculpe por eu ter... Eu não me desculpo. Dado chance de que coisas desse tipo acontecessem. Não me elogie. A gente tem visto aqui, novamente, a manifestação de... Pudas crianças. Dinheiro público. A esquerda não está conseguindo lidar bem com o fato da sociedade estar se organizando e estar reagindo. E eles estão perdendo a hegemonia e perdendo o controle total. A esquerda achava que tinha exclusivamente o direito de criticar a arte, criticar a atitude das pessoas. Hoje as pessoas estão conseguindo se manifestar e o MBL é uma forma de levar isso adiante para enfrentar essa hegemonia que quer destruir a sociedade e não quer respeitar as liberdades das pessoas. E nós vamos continuar defendendo a liberdade das pessoas serem contra-exposições porque elas têm o direito de se expressar. Tá ok. Muito obrigada aos convidados. A sua audiência segue o Jornal da Cultura. Uma boa noite para você. Tchau. 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 Tchau.